O paciente infectado é o médico Craig Spencer, de 32 anos, que trabalhou para Médicos Sem Fronteiras, na Guiné, e tratou de pacientes com o vírus até 12 de outubro. Ele foi internado no Hospital Belleville de Manhattan, preparado especialmente para tratar casos de ebola em Nova Iorque, metrópole mais povoada dos Estados Unidos. O novo caso provocou preocupação nas pessoas da cidade. Acho preocupante, porque o que está acontecendo é muito perigoso e mortal. Mas, como estudante de medicina que trabalha aqui no Hospital Belleville, sei que tudo está sob controle e tenho certeza de que vão lidar bem com a situação. O único ponto que não entendo é ele sendo um médico, porque não se colocou em quarentena por 21 dias. Acho que fiz um julgamento errado e é o responsável por toda a histeria. Fiquei chateada com isso. Tenho de admitir que estou com um pouco de medo. Não sabemos realmente muito sobre a doença e nem há algo que possa curá-la. Se vier para Nova Iorque, com toda essa população daqui e as pessoas indo para o Hospital Belleville, é um pouco assustador. A notícia da infecção do médico acontece no momento em que os Estados Unidos comemoram a cura das duas enfermeiras que trataram do paciente de origem liberiana no Texas. Spencer é o quarto caso da doença diagnosticado no país. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ebola já matou 4.877 pessoas, principalmente na Libéria, Serra Leoa e Guiné. Obrigado. Obrigado.